O SEBRAE atua capacitando os empreendedores e os candidatos ao empreendedorismo na parte de gestão empresarial. Além disso, nós temos parcerias com outras instituições, outras entidades que capacitam para a parte técnica também. Então, hoje o SEBRAE atua em marketing, finanças, administração, quem já tem um negócio, atua preparando o candidato ao empreendedor com todas as questões relacionadas ao planejamento. Nós também atuamos orientando sobre as possibilidades de acesso a crédito e acesso a mercado, principalmente, juntando os fornecedores com as pequenas empresas para que elas consigam fornecer para empresas maiores, inclusive para o governo. Então, ele atua facilitando esse processo para que a gente consiga a sustentabilidade dos pequenos negócios. E hoje em dia, é fácil abrir uma empresa aqui no Brasil? Como que funciona? Os desafios ainda são grandes. O SEBRAE atua tentando minimizar esses desafios. A carga tributária, se comparada com outros países, ainda é significativa. A gente tem alguns desafios grandes no acesso a crédito, principalmente quando as empresas são bem pequenas. A concorrência é alta, então cada vez mais as empresas... A gente tem um número de empresas que estão abrindo, mesmo com a pandemia, muito grande, então a concorrência está maior. As empresas estão no mercado digital, então a concorrência está cada vez maior e as empresas precisam se capacitar. Eu acho que o principal desafio é o empresário estar preparado, ele entender quais são as suas necessidades. O que ele precisava antes da pandemia é diferente do que ele precisa agora para sobreviver e ele precisa estar preparado para isso. E uma coisa muito importante é que não é só gestão empresarial. Tem toda a questão comportamental, de atitude mesmo, e o SEBRAE, inclusive, prepara com relação a isso. A gente tem o Empretec, que é um curso totalmente comportamental, que todas as características do comportamento empreendedor, elas são treináveis. Então, precisa mesmo ter uma autoavaliação do empresário para ele identificar o que ele precisa melhorar. Ele está sempre atento a isso e preparado para a mudança. E com relação aos impostos, o quanto que o empresário e o microempresário brasileiro paga de imposto hoje em dia? Qual que é a diferença das diversas categorias que a gente tem? E também com relação a isso, você sabe dizer se existe alguma medida para diminuir a carga de tributos para o empresário? Como que é? Falando dos impostos relacionados à constituição da empresa, propriamente dito, a gente tem desde o microempreendedor individual, ele está vigente lá desde 2009 praticamente, é a forma mais barata, digamos assim, de tributação, ele paga 60 e poucos reais por mês, basicamente todos os impostos que ele está pagando estão englobados, e aí a gente tem as micro e pequenas empresas que podem estar ou não dentro do Simples Nacional. Ainda se elas estiverem dentro do Simples Nacional, que a maioria delas está, a carga tributária é mais baixa, basicamente ela vai pagar imposto sobre o faturamento, as empresas começam entre 4% e 6% e daí vai aumentando de acordo com o aumento do faturamento anual. No entanto, algumas atividades, poucas, mas algumas, elas estão fora do Simples Nacional, ou quando elas ultrapassam o limite da empresa de pequeno porte também, ou por atividade, ou por ultrapassar o limite da empresa de pequeno porte. Aí, elas já saindo do Simples Nacional, essa carga tributária aumenta, e aí as dificuldades aumentam também para você conseguir, como posso dizer, arcar com esse custo adicional, além de todos os outros custos que você tem dentro da empresa. Bom, e quais são as expectativas agora para o segundo semestre de 2021, já que, aparentemente, a pandemia parece que está querendo dar uma desacelerada? As expectativas, elas são boas, né? A gente tem, inclusive, um movimento aqui no escritório regional que aumentou, um número muito grande de empresas buscando capacitação, e a gente percebe, né, no próprio mercado aí, o número de pessoas que voltam a circular, e os negócios ficando mais tempo aberto e tudo mais. Então, realmente, as perspectivas são boas, com a população vacinada aí, o temor da população diminui, né, tanto dos empresários, que tinham medo de receber as pessoas, quanto do pessoal dos consumidores. Então, as expectativas estão muito boas, e nós estamos contando com isso também. O próprio Sebrae voltou a atuar de forma presencial, nós estamos recebendo aqui para atendimento presencial, e estamos voltando, inclusive, com os cursos de forma presencial.